Hoje queremos celebrar e estar cá em memória do Alexei Navalny. Hoje ele teria 48 anos, mas nas nossas memórias, na nossa memória coletiva vai ficar como um homem de 47 anos. E a mensagem principal é que agora todos somos Navalny e que somos muitos Navalny's. Portanto, fizemos estas máscaras porque a mensagem que ele deixou agora é a nossa. Portanto, cada um de nós agora é uma parte de Navalny, é uma representação das ideias do Navalny. E esta ideia que os ideais e o sonho desta futura Rússia maravilhosa não morreu, mas multiplicou-se. O que é que tem de impacto? A Rússia, queremos obviamente que a Rússia, antes de mais que acabe a guerra, que a Rússia torne-se um país democrático, aberto, onde finalmente podemos viver sem esta oligarquia, esta corrupção e que as pessoas possam ser livres e fazer parte do mundo livre, são coisas universais. Aquilo que provavelmente os portugueses pretendiam com a Revolução do 25 de Abril, precisámos do nosso 25 de Abril. É isso, é sentir-nos dignos e livres. E acho que, por exemplo, o Navalny vai ser decisivo para esta mobilização no mundo livre? Agora o Navalny é já um mito, ele já era um mito quando estava vivo. E é um mito que dá forças porque é um exemplo, um exemplo de uma pessoa que se sacrificou para este futuro. Não é uma pessoa que fugiu e que deixou a causa. Ele morreu pela causa e isto nos dá a responsabilidade de prosseguir. Portanto, esta é a mensagem que nós agora todos somos este Navalny e este futuro vamos ser nós a construir.